Olha, em 2022, eu acho que a gente teve um ponto histórico do Atlético, que foi um ponto em relação a mercado de transferências. Nunca se gastou tanto dinheiro no Atlético Paranaense, nunca se investiu tanto no futebol no Clube Atlético Paranaense e nunca se teve tanta expectativa em relação ao futebol do Clube Atlético Paranaense, até por causa dessa montagem de elenco. Foi uma montagem de elenco ali que a gente conseguiu trazer Coelho, a gente conseguiu trazer Canobi, o Vitor Roque, várias peças fundamentais, Fernandinho, Alex Santana, Vitor Bueno, Pablo novamente voltou ao clube, o Cirino voltou ao clube, o Gumoura chegou. Estou tentando falar todo mundo que veio na minha cabeça, Matheus Felipe, enfim. A gente montou boa parte do elenco que a gente tem hoje, em 2022, e nessa expectativa de finalmente ter um elenco, porque o Atlético vinha conseguindo ter 11 titulares muito bons, mas nunca um elenco que se posicionasse ali como um dos principais elencos do futebol brasileiro, perdia uma peça, sentia bastante e acabava sofrendo nas principais competições. Dessa vez ele montou. Só que quando você reúne um grande grupo de pessoas, você precisa que essas pessoas, elas se introzem o mais rápido possível, para que elas desempenhem um papel mais rápido possível, de maior qualidade possível. Em 2022, talvez a gente não tenha desempengado esse melhor papel possível. Eu acho que em 2022 foi um ano onde o Atlético competiu muito, onde o Atlético se superou muito, mas longe de ter sido um ano onde o Atlético jogou muito. O Atlético teve grandes jogos. A maioria dos grandes jogos do Atlético foi muito mais nessa questão do coração, da dedicação, da competitividade, do escolarismo. O Atlético teve outros grandes jogos em questão de desempenho, mas esses foram mais pontuais. E a gente esperava que fosse de uma maneira mais rotineira, que o Atlético atuasse de maneira mais consistente na maioria das vezes. Por exemplo, como a gente viu em boa parte de 2019 e 2018 ali depois da arrancada com o Thiago Nunes. E por isso que eu acredito muito que faz muito sentido a torcida do Atlético ainda sentir saudade do Thiago Nunes. Não é um devaneio da cabeça do torcedor atlético. A saudade do Thiago Nunes faz sentido. O Thiago não se provou fora do Atlético, mas a saudade faz sentido. E se tu pudesse escalar esse Atlético, que foi montado na temporada passada, eu acho que o time da temporada passada é melhor. Que tinha Bento Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Aí no meio do campo rodou bastante, né? Mas Eric e Fernandinho, mas em alguns momentos foi o Gomorra e Fernandinho, Alex Santana e Fernandinho. Aí ano passado era Terence, Canóbio, Vitinho na maioria das vezes. E no ataque você teve muito de Pablo e em alguns momentos de Vitor Roque. Essa temporada o time mudou um pouquinho, mas a base é a mesma. É Bento Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Fernando. Aí Coelho e Canóbio pelos lados, Eric e Fernandinho na volância, Terence e Vitor Roque. Eu acho que assim, na cabeça do torcedor, se perguntasse pra ele qual o time que ele gostaria de ver, seria mais ou menos isso. Um torcedor ainda tem implicância com o Coelho, um torcedor ainda tem implicância com o Canóbio. Mas pra gente ser sincero, independente do time que a gente escolher, eu acho que é um time que existe muita expectativa no papel do que realidade em campo. Em relação a desempenho, em relação a competitividade, eu não me sinto confortável pra falar um aí desse elenco do Atlético. Porque eu acho que é um elenco extremamente competitivo. Mas assim, em relação a desempenho, se esperava mais, se esperava um Atlético que jogasse melhor, que jogasse mais bonito, aí entra o papel da comissão técnica. Que é uma comissão técnica que a gente questiona. Que é uma comissão técnica que tem ideias que a gente, assim, tem total certeza que não vão dar certo. Total certeza que são ideias incompatíveis ao que a gente gostaria de ver no Atlético. Sabe? Que é um Atlético leve, que é um Atlético vertical, que é um Atlético agressivo, que é um Atlético que chega bem ao gol adversário. Isso não impede o Atlético defender bem, isso não impede o Atlético ter linhas baixas. Por isso que a gente repete tanto nesse canal a palavra equilíbrio. O Atlético até hoje é um time desequilibrado, porque o trabalho da comissão técnica é um trabalho desequilibrado. Onde pensa muito nesse jogo sem bola, onde pensa muito nesse jogo onde o Atlético reage, 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 reage o tempo todo. E poucos momentos onde o Atlético propõe, propõe, propõe. Só que eu tenho sentido uma mudança. No Campeonato Paranaense, a gente tem um recorte onde as coisas foram diferentes. Mas nos últimos jogos na Arena da Baixada, a gente tenta flutuar entre os momentos onde a gente reage e onde a gente propõe. Às vezes a gente não reage bem e às vezes a gente não propõe bem. Isso é um ponto. Eu acho que isso também é um ponto de cobrança em relação à comissão técnica. Mas aquele time que eu falei, Bento, Kelvin, Thiago Heleno, Pedrinho Henrique e Fernando, Eric Fernandinho, Teranjo, Coelho, Canobi e Vitor Roque, que talvez seja um desenho ideal do Atlético. Óbvio que cada um vai ter um time, mas é um 4-2-3-1, que é uma formação que eu acho que a torcida curte. Cada jogador numa posição onde se sente mais confortável, se sente melhor. Eu acho que esse time, contra o Botafogo, a gente viu algo perto de ver o desempenho saindo do papel. A gente viu algo perto do desempenho que a gente imagina que esse time pode ter. Porque a força desse time no papel é inquestionável. A força competitiva desse time é inquestionável. Só que falta convencer. O Atlético 2022, 2023, ele falta convencer como, por exemplo, o de 18 e 19 convenceu. E convencer pode parecer algo supérfluo. Pode parecer um luxo. Mas eu não acredito que seja um luxo. Eu acho que convencer faz parte ali do jogo. Da comunicação que é o jogo. Porque eu acho que o jogo de futebol, querendo ou não, você passa sempre recados. É o que eu falo pra vocês. Como a gente tem o nosso quadro quando o Atlético ganha, o campo fala com a gente. E quando o campo chega pro torcedor do Atlético e fala Cara, é um Atlético propositivo, é um Atlético que agride, é um Atlético que chega e faz o adversário, cria situações, os jogadores se sentem confortáveis, os jogadores se entendem bem, se conectam bem, É o recado que todo torcedor quer ouvir. Não o torcedor quer ouvir, aquele recado de Fechamos todas as possibilidades do time deles, nos fechamos direitinho, conseguimos nos trancar e saímos com a classificação. Óbvio que a classificação é legal. Mas o recado é muito desagradável. Tanto que eu acho que poucos torcedores do Atlético saíram super felizes da classificação contra o Botafogo. Todo mundo saiu meio por o coxô. Então, assim, é óbvio que a prioridade, ela sempre vai ser o resultado. O torcedor, ele gosta de jogar bem, mas eu acho que o clube como um todo, até mais o Atlético, porque é um clube muito empresarial, ele precisa apresentar resultados, porque é resultado que paga conta, porque é resultado que bota o Atlético lá em cima, porque é resultado que dá protagonismo ao clube. Mas esse recado que vem do campo, ele é muito importante. E esse recado passa por esse convencimento, que é a conta matemática, não sei se vai ter engenheiro, se vai ter professor, tem o nosso querido professor Léo, se vai ter, enfim, pessoas que lidam com exatas, vai ser a conta matemática, que é resultado por desempenho. Então, assim, ou desempenho por resultado, da forma que vocês acharem melhor essa conta. Mas não dá pra você ter um desequilíbrio nessa balança, onde você só tem desempenho, ou onde você só tem resultado. Talvez os times que só tem desempenho, e talvez o Atlético possa até, em algum momento, ter vivido isso com o Thiago, com o Fernando Diniz, não se sustente. Só desempenho não é o suficiente. Mas vai chegar algum momento que só resultado também não. Óbvio, se você for pentacampeão da Libertadores, cara, jogando mal, seu torcedor vai sair super feliz. O torcedor, ele vai começar a comprar aquele discurso de vamos jogar da maneira que dá. Mas não é a realidade. Porque em algum momento, essas competições vão te obrigar a jogar bem. E o Atlético contra o Botafogo jogou bem. Já tinha jogado outros momentos bem legais contra o Botafogo na Copa do Brasil, principalmente na linha da Baixada. Jogou bem contra o Inter. Jogou bem contra... É, deixa eu pensar aqui outro jogo. Libertar fora de casa durante um bom momento do jogo. Jogou bem contra o Flamengo em algum momento do jogo. Só que a gente não precisa mais ficar recortando momentos do jogo. Ou a gente não deveria precisar. O Atlético, ele deveria ter uma rotina, atuações convincentes. E é esse o desafio do Atlético. Fazer de atuações convincentes algo mais rotineiro. O Atlético contra o Botafogo fez uma bela partida. A equipe que a gente acredita e sempre teve muita expectativa tirou finalmente do papel algo que a gente sempre acreditou que essa equipe ela poderia ter. Capacidade de competir junto a com vencimento. Só que contra o Libertar, a gente não pode voltar a atuar tão mal. Contra o América, a gente não pode voltar a atuar tão mal. É, usar esse jogo contra o Botafogo como um ponto-chave da temporada pra gente decolar de vez. É isso que eu gostaria de ver o Atlético fazendo. Do fundo do coração.